Oi gente, tudo bem com vocês? Domingo, domingo. Já estou aqui no trabalho, ó. Hoje eu tô, agora eu tô em outra suíte. Então eu gravei em uma, hoje eu tô em outra já, pra fazer a limpeza. Mas já é com vocês, ó, fica bem sujo, porque aqui venta muito, ó. Ali é um clube de piscina, ó, que tem ali do lado, é um outro clube. Tem um canal aqui no meio. Separa aqui, porque aqui passa as embarcações. Eu já tirei a roupa de cama toda, pra botar pra, pra higienizar. Aí vou fazer a limpeza aqui. Ó, então esse estado aí que a gente chega aí, ó. Que é coisa que o hóspede deixa. Tem que reposte coisa aqui, tem que limpar, ó. Fazer a limpeza, mostrar o banheiro pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, que eu passo no box, pra ficar clarinho aqui também. Eu vou, tem umas manchinhas no vidro. Mas aqui eu vou passar só um paninho seco. Passar só um paninho seco, às vezes eu passo um paninho com álcool. Né, pra poder dar uma limpezinha nesse vidro aqui. Então é isso. Isso que eu tô fazendo na manhã desse domingo aí é as limpezas. Hoje é um dia que dá bastante movimento na praia, então sai bastante lanche. Então a parte da tarde, né, após o almoço, eu fico mais na cozinha. Então agora a parte da manhã é as manutenções, né, as faixinhas, as limpezas. Te dar uma olhada nos banheiros, os vestiários, limpa as escadas, limpa os corredores. Essas coisas. Daqui a pouco eu acabo o café da manhã, aí a gente parte pra lavar a louça. Então vai dividindo as tarefas aí entre as meninas que estão trabalhando. E é isso. Então eu vou fazer a faixina nessa suíte. Esse é o meu trabalho aí, ó. O dia tá bonito. Que é beira de lagoa. Daqui a pouco tá cheio, né, começa a esquentar. Ainda é cedo, ainda é nove e pouca da manhã ainda. Eu pego oito horas. Então até seis horas da noite tem bastante trabalho aí pra fazer. Eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho aqui, que eu não posso ficar gravando muito que eu tô no trabalho, né. A gente tem que render o trabalho, então eu não posso ficar gravando muito. Então eu vou mostrar alguns pedacinhos pra vocês aí. Um pouquinho como é que é o banheiro, ó. A gente encontra assim, né, tapete, né, tapetinho no banheiro, em bola, no chão aí. Tá sujinho, bem sujinho. E aqui é branco, gente. A gente não pode deixar um fiapinho de cabelo no chão, nada. Box pra lavar, pra limpar, pra ficar bem, ó, espelho. E aí, ó, isso aqui é produto que o pessoal usou, deixou aqui, ó, sabonete. Enfim, né, lavar a pia, lavar tudo. Deixa eu sair daí pra mostrar o espelho, também tem que limpar. Ó, o seu tirão no espelho. Tem que deixar tudo limpinho, então. Meus amigos da limpeza é cloro, tá aqui. Cloro, desinfetante, esponja, detergente. Vou pegar ali um sapólico, eu vou jogar no vaso, eu vou jogar na pia. É, vou pegar mais desinfetante, porque eu tô pegando da garrafa grande e enchendo aqui, já tá acabando. Vou pegar mais cloro, mais desinfetante. E já vou botar no banheiro aqui de molho, vou... Eu começo, eu gosto de começar tirando essas coisas aqui, sabe? E jogando fora, né, essas coisas liberam um espaço de trabalho pra ir lavando a pia. É, e por aí vai, né? Aqui tem que lavar cuidado, que aqui embaixo é armário de madeira. Por aí vai. E vambora fazer as limpezas aí, depois eu mostro o resultado final pra vocês. Ó, gente, arrumei a cama, né? Ó, já limpei lá a varanda, já tá tudo limpinho. Ó, olha como é que tá, a varanda que tava tudo sujo. Eu botei copinho limpo, já repus tudo, tá tudo limpinho. Ó, o chão branquinho, não pode ficar nenhum filho de cabelo no chão. A varanda tá limpa. Agora eu só vou finalizar aqui o banheiro. Ó, ó, o brilho do chão. Eu vou finalizar aqui o banheiro pra tirar minha hora de almoço. Banheiro finalizado, box, ó. Como é que fica transparente, ó? Limpinho. Espelho, já não tem mais nenhuma mancha. Agora é a pia. Tudo limpinho, higienizado. Ó, acabei de passar pó no chão. Tá um pouquinho doendo. Deu tapete. Tudo limpinho, gente. O box eu só lavo com detergente neutro. A esponjinha, passo lá do amarelo da esponja, enxago. Depois que enxagou, né? Você esfregou ali com a esponja, com detergente, bastante detergente, né? Sabão, faz bastante sabão. Você enxaga, aí você vem com um paninho seco e seca ele. Depois que você enxaguar, pronto. Ó, não tem mistério. Tá limpinho. Tudo limpinho, tudo higienizado. Ó, então assim eu vou finalizando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho. Tchau e fui! Tchau, tchau.